Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lorde. Pessoal, é o seguinte, antes da gente ir pra esse episódio do Dunslock, preciso avisar pra vocês aí que algumas coisas bem chatas aconteceram com essa série, tá? Esse foi um dos motivos de na semana passada não ter tido um episódio novo aqui, né, do Dunslock. É que é o seguinte, tá? Pra quem não sabe, eu vou gravando vários vídeos, várias partidas, tá? Tipo assim, ó, só pra vocês terem noção, tá? Tô aqui com o meu computador aberto, eu tenho pelo menos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vídeos já prontos do Dunslock. Todos bem longos, tá? Com muitas partidas, então eu tenho muito material já gravado. Eu gravei há meses atrás, tá? E eu vou soltando de pouquinho em pouquinho pra vocês, tá? O problema é que eu acabei perdendo um dos vídeos. Não inteiro, tá? É porque assim, como vocês sabem, o Dunslock é três partidas por vídeo. Às vezes, eu posto, por exemplo, três partidas em um determinado vídeo, né? Aí, nesse mesmo vídeo, né, tipo, bruto, né? No mesmo vídeo bruto, eu posto duas partidas e a primeira partida é do próximo vídeo, sabe? Eu vou meio que, né, tipo, é nessa parada de dividir de três em três partidas. Às vezes, os vídeos, eles ficam separados. E o décimo primeiro vídeo bruto de Dunslock, partidas que eu peguei, ele não terminou e eu acabei sem querer deletando o vídeo, tá? Então, eu perdi algumas partidas, infelizmente. O motivo de eu estar aparecendo aqui no começo desse episódio é pra avisar vocês, tá? Que alguns pokémons, o problema é que eu não vou saber quais foram, tá? O único que eu tenho noção é a Nine Tales, porque eu falo no começo aqui do décimo segundo vídeo bruto, tá? Então, peço perdão pelo erro, mas é como essas séries que são muitos vídeos que eu divido trechos entre os vídeos é bem complexo. Eu acabei, né, muita coisa pra tá fazendo, acabei não prestando atenção, tá? Peço desculpas. Então, alguns pokémons, eles podem ter sido eliminados e não vão aparecer aqui na nossa série, tá? A Nine Tales é um exemplo disso, tá? Não sei dizer se outros foram eliminados nesse processo, tá bom? Por isso que eu tô aparecendo aqui, peço desculpas, espero que vocês entendam esse erro. Esses erros acontecem, infelizmente, né? Estão sujeitos a poder acontecer. Mas mesmo assim, a gente vai continuar, então, a nossa série com algumas partidas de hoje, tá bom? Então, peço perdão de novo, mas vamos que vamos, beleza? Valeu. Nine Tales tá eliminada, pessoal. Vamos pra próxima, então. Vamos sortear a próxima. E... A partida dela foi ok, vamos ver quem que vai cair agora. Blastoise, maravilha, cara. Um pokémon que eu gosto demais, se eu não me engano, acho que é o quarto pokémon que eu mais tenho partidas no Unite. Faz muito tempo que eu não jogo com ele, então vai ser bem legal de ver ele estreando no Nuzlocke. Não sei, cara, como que eu vou jogar com ele. Vou dar uma pensadinha aqui e aí eu te conto. Vamos pra partida dele, estreia do Last Toise no Nuzlocke. Vamos ver onde que o Lifion vai, que eu vou na outra. Tá, ele vai embora. É, eu prefiro o Blastoise de top mesmo. Apesar que o Kikbot é bom, ele precisa de XP, né? Não vou jogar estacando S. Eu vou focar em garantir o meu farm pra não deixar eles estacarem. Atrapalhar a Stack Phase deles, né? Não que eu consiga, né? Mas é difícil. Empurrar esse Banubi pra longe pra gente farmar tranquilo. Gastou o X Speed, a gente volta, porque o Gank deles pode estar próximo. Deixar pro Zoroark pra ele evoluir, só vou ficar perto pra ganhar um pouco de XPzinho e vambora. Vamos pras Altárias. Boa. Ai, caramba. Quase que deu pra levar a galerinha ali, hein? E pontuamos. A Hidropump, vambora. Põe embaixo dando o bolo. Meu Deus, velho. Olha lá. O maluco deu uma empolgada, velho, hein? E ainda saiu vivo. Ali ele pontua, não tem muito como a gente parar ele, mas agora a gente mata ele. Boa. Nossa, tem muito lá embaixo, cara. Eu vou aproveitar e vou pontuar aqui, velho. Ai, não, não. Ai, desculpa. Ó, tá. Não é um desculpa, porque eu preciso de XP. Ele não precisa tanto, né? Vamos de surf. Hidropump Surfer. Faz tempo que eu não jogo com esses golpes. A partida tá bem boa até agora, cara, mas é assim, né? Pra as coisas derem ruim, é fácil. Porque lá embaixo deu... É que meio que lá embaixo que deu ruim, né? Aqui em cima deu boa, mas lá embaixo deu ruim. Só que eu não posso startar esse negócio sozinho, cara. E pedir pra perder a... Nossa, já fizeram lá. Ok. Tem uma galera aqui pra cima pra me dar um help. Vou empurrar o Trevenant na direção do Chandler ali embaixo, ó. Isso. Ai, cara. Só que eu errei o hydropump. Meu Deus, cara. Lá embaixo vai dar ruim já, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora sobe. Tá bom, gente. A gente tem que ajudar o Chandler a estar sozinho. Fez sozinho, velho. Muito bode. Quase perdemos o bot embaixo já, né? Bot embaixo, né? Porque o bot fica em cima, né, lordão? Tem que dizer que tem dois, né? Põe no Trevenant, velho. Preciso vazar, né? Olé. Preciso do meu 9, cara. Já bateu... Já passou da hora de eu pegar o 9. 5 minutos tem que estar como Blastoise, velho. Senão... Errou. Aqui eu não vou conseguir matar eles. Ai, agora talvez. Nossa, ainda não... Deixa pra mim, por favor. Evolui. Preciso evoluir. Já tô muito atrasado já. Boa, travamos muito bem esse Dodril, velho. Travamos muito bem ali ele. Tô preso na paredinha. Deixa eu marcar pro time subir. Liberaram as indigs ali. Vamos farmar e já vamos pra Regilex. Vamos lá. E aí e a não deu E aí e a não e vivos Estamos vivos Farmar, farmar Agora é farmar, pegar a ult de novo A nossa ult não foi tão boa Mas a gente saiu bem da fight Opa, errei Ai, vou dar o Chandler Ai, bom Bom, ok Vazou, 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 vazou Ele vai ser deles Ai, trevinho de chato Ok Só uma saída A gente não pode Meu Deus Meu Deus Meu Deus Boa Boa E base, 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 base Espartamos Vambora Hora da farofada, né Ok Boa Boa Tá vivo Ai, cara Espartirinho jogou bem Vambora Perfeito, perfeito, perfeito Fazia tempo Fazia tempo que eu não jogava com ele Um dos que eu mais tenho partidas Né, no game Vambora Jogão, tá Jogão, jogão, jogão Estamos vivo Duas kills Onze assistências Não pegamos tanta kill Mas acho que a gente ajudou bastante O time nas fights A gente conseguiu proteger bem Os nossos aliados Tá Como a gente deve fazer, né Tentar dar uma boa protegida A gente sobreviveu muito bem A gente tampou bastante Apesar que assim Se a gente for pegar As estatísticas Foi meio meh Mas Foram boas As plays E o Blastoise E graças a Arceus Tá vivo no nosso Nuzloc Vamos pro próximo jogo Imagina se sai um Impelion Impelion Eu falei que na última vez Não ia sair, né Porque ele tinha acabado de entrar Mas hoje já não é mais O último dia, né Vambora Machamp Outro estreante Quase foi lá, perfeito Machamp Eu não costumo jogar Apesar dele ser bem bacana Não costumo jogar Então isso talvez Pese um pouquinho Pela falta de Costume Mas é um Pokémon bom, cara Dá pra ganhar partidas com ele, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Estreia do Machamp Na nossa série Machamp, velho Vamos que vamos A gente vai de Machamp Go Go Boy Não tem problema Vamos pra estreia Do nosso Machamp Do Nuzloc Cara Vambora Vamos jogar Estamos jogando de ataque Wait, Razor Claw Scope Lace Porque eu vou jogar De Cross Shop E de Dynamic Punch, tá Punch Não Punch Os dois foram lá Pra frente Beleza Cap Passando N.T. Tenta tomar segurada Quando a gente vai farmando Farmando E estacando, né Três Quase matamos ela Perfeito A Nine Pelo visto Conseguiu pegar Alguns farms Pra ela Avança na Weakle Que dá pra gente levar Dois O Hulcamp Só pra pegar aqui Cinco stacks já Dynamic Punch Que é o golpe Submission Ele é bom Mas o Dynamic Punch Dá mais Aqui não vou conseguir Deixa eu vazar Começo de jogo Bem bom, tá Bem bom É aquilo, né Descer do I-Lane Ele vai sofrer muito, cara Então a gente tem que aproveitar Eu já vou pro meio Pra me posicionar Pra pegar essas abelhas É costume No mapa antigo As altárias Pra matar esse Inteleon aqui, viu Boa Inteleon é um Pokémon Que, cara A gente pode punir bem Tá E Cross Chop Pronto Ok A gente deu uma Fidadinha Não tem problema O Cross Chop Dá muito crítico pra ele Tá Então a gente A gente tem que Focar bastante nisso É um dano que A gente vai dar Que vai ser bem Eficiente A Coruja parou Matamos Ok Que bom Lordão ensinando Como jogar de super Xandão Ensinando não, né Ensinando não, né Ele é muito Estartar isso daqui Mas é arriscado Estartar, velho Duraludon aqui Dá pra gente ir nele Tá O Eagle e Vorta Penalty Punch É um bom movimento Pra gente tá saindo Dá pra gente ir no Duraludon, velho Stuff Rock chato Tá deixando bem lento Agora, né A gente vai precisar Do apoio Boa Chegou o Jungle Mas acho que ele vai morrer A Wigley gastou a Uchi Beleza Pelo menos ela gastou Lá embaixo eles ficaram Com ela A gente precisava Evoluir Eu vou dar a volta E eu vou no interior Cadê ele Ele saiu Boa Ixi O Duraludon tá parado Boa Ambron bate E depois pontua Aqui não vai dar Pra gente ganhar dele Volta, volta, volta Sai daí Sai daí Sai daí Uma Buda na base Não vai Dynamic Punch Ataque boostado Cross Chop Esse é o jogo Agora a gente poupa a ult Pro Raikwaz Boa Bater junto nela Fora da base E a gente pode ganhar Só se cura muito, né? Boa É, os buffs, né? Agora ela tá causando Bastante lentidão, né? E ela tem o Dragon Pulse Por mais tempo Ela tá jogando De, né? De Dragon Pulse, né? Eles diminuíram O cooldown do Dragon Pulse Então ela tá se curando muito, né? Mano, e vamos De Raikwaz Eu vou lá pra baixo Porque eles estão tentando Forçar, mano Vou marcar que eu tô descendo Tem muita gente lá Uma boa ult nossa É definidora de partida Aqui, tá? Três deles mortos Vou pisar só pra eles pontuarem Por que que o cara Quebrou com 406 Ele podia colocar com 100? Mas tudo bem Quem que tá vivo deles? Coruja Vamos achar essa coruja Achei Vios, velho Boa Boa Perdi meu shield Colocaram assim Colocaram 94 Pelo menos a gente Pressionou bem ali A gente pressionou bem A coruja e a Wigley Tiveram que voltar E aí o nosso time Fez o objetivo É defender agora Defender A gente tá ganhando Estamos ganhando bem Nem todo mundo pontuou Quando fez sai quase Então eu julgo que a gente Ficou uns 300 pontos Na frente Mas É 200 e pouco, né? Então ali realmente Mas a gente Mas mesmo 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 Givando A T1 A gente não perderia, tá? Com o jogo 11 kills 3 assistências A gente participou bem Das fights A gente Cometemos Pequenos erros Ali no começo Tá? Pra, né? Mas deu boa 92k de dano A gente participou bem Foi uma partida bem sólida Muito boa Machamp tá vivo Na nossa série Vamos sortear o próximo Vamos sortear o próximo Pessoal Machamp venceu Estreou na série E sobreviveu Fez uma boa partida De estreia Vamos ver quem que vai agora Se já é um veterano Da série Ou se é mais um Pokémon Estreia E é mais um veterano Sighter agora Ele já foi uma partida E venceu Agora a gente vai pra segunda Partida dele Sighter é um Pokémon Que ele tá Mais ou menos, né? Ele não tá forte No jogo Mas dá pra brincar com ele Eu não sou um grande Player com ele Mas a primeira Eu fui bem com ele Vamos ver se a gente Desenrola agora Vamos ver Sighter Segunda partidinha Vambora Vambora, guys Vamos pra segunda partida Do Sighter Na nossa série Do dia D Vou estar jogando no top Porque eu tô jogando De Attack Weight Energy Amp E de Razor Claw Se eu não me engano Vai ser a primeira partida Do Sighter No Nuzlocke Com a skin, né? Com a skin Do passe Passado? Não, esse é o passe atual Vamos lá Vamos estacar Uma Que não vai estacar Que vai dar ruim É Os dois ficaram defendendo Posso jogar na próxima? Miguel Não tô jogando Com o pessoal Hoje Hoje eu estou gravando série E a série é solo que Eu vou jogar com o pessoal Na quinta Que vai ser Aniversário Do Unite Possivelmente Eu jogue com vocês Daí, tá? A Stack Face já foi, né? Stack Face E já foi embora Faz parte Nossa, cara Quanto estando, velho O que vocês podem fazer Que é o que Algumas pessoas fazem É tentar cair contra mim Nas minhas rankings aqui Pra participar Da minha série, né? Tentar eliminar Um Pokémon Que tá participando E tal Cara, eu não vou conseguir Sacar Ok, sete Low wing beat Pegamos Dois Dois E é isso Lordão Meu granito já tá ansioso Pra te conhecer Você não tem ideia Eu tô Eu tô Ansioso pra conhecer ele Pega assim Agora tem que deixar Pra ele Eles tem Grininho Eu nem vi Além deles Cara Mas o Uns pontinhos aqui Eu vou pegar Tipo Assim a pouco Pra eu conseguir Estacar Agora é muito difícil Já de Estacar Acertei Ele tá ali Agora já não é mais Hora de Stack Lá embaixo Acho que Deu ruim Ok Entramos bem Aqui, tá? Pra ninja Entramos bem Ali Pra pegar Os farms Vai Errei Negocinho Volta Ai Quantos Quantos Estando Ambron Mas acho que Eles conseguem Matar Pelo menos O Duraludon Cara Pra mim Hora de Estacar Até o Coronado Zerar Eu Já não Concordo Tanto Depois é Muito risco Cara Depois você Vai acabar Se você não Toma cuidado Você morre Mais fácil Entrega XP Pros caras Eu não gosto De destacar Tanto Depois Se tá jogando De stack Tem que tentar Até o fim Mas aí Você já Não pode Ir seco Mais Que nem No começo De jogo Beleza Aí tem que Com o time Sozinho Você não Consegue Mais Tipo Pra gente Tipo Kill Pra gente Quadra Kill Pra gente Vambora 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 Puta Mas daí O cara Utou Aí Utou E não Tem o Que Fazer Aí O Maluco Utou E falou Sai daqui Seu Cachorro Sai daqui Seu Cachorro Eles vão Forçar Lá Vou Forçar Lá A gente Pode Utar Ali Agora Ai 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 Ele tá Ali Ambron Ambron é meio perigoso Ele tá ali Não Tá roubando Nossa Diango Ai Ai Ambron Beleza Matamos Vamos A gente Pode Utar Aqui Agora Se a gente Utar Aqui A gente Consegue Carregar Depois Eu vou Utar Ali Vai Ser Ali Meu Irmão Nossa Eu fiz Cagada Não foi Uma boa Ult Foi uma Péssima Ult Mas Serizade Pegou O Serizade Tá Ok Pra ajudar Ali O Cinderace Mais uma Kill Boa Pra eles Lá Não tem Problema Vamos Farmar Agora A gente Farmar É isso Que a gente Tem Que Fazer Tá O Sighter Farma Muito Rápido Ai meu Deus Misericórdia O Sighter Ele Farma Com uma Velocidade Bem Maior Do Que O Caesar Eu Gosto Muito De Jogar The Sighter Mas É Que É Bem Mais Difícil É Mais Um Speedster Mesmo Então Você Tem Tomar Muito Cuidado A gente Nem Estacou Bem A gente Estacou Metade Só E Estamos Ok Na Partida Boa Sem Graldon E sem Blastoise No Começo De Jogo Vambora Ui Zero Hora Vai Morrer Pelo Menos Zero Hora 35 Segundos Sem Voltar É Uma Chance Boa Pra Gente Ai O Cinderace Ali Tá Bem Mal Posicionado Correu Bom Cinderace Não Deixou Eu morrer Não Vem Vamos Lutar A gente Vai Ter Que Lutar Bem Lá Em cima É Ó Ele Não Bateu Ele Podia Ter Batido E Salvado Vem Boa Quadra Kill A gente Ajudou Aqui Se Farm Boa Vambora Mais Uma Vitória Vambora Partida Boa Também Tá Erramos A ultimate No bot lane Lá Bem Feio Mas a partida Em geral Foi boa A gente participou Bem das Fights E é isso Fazia muito Tempo Que eu não Fazia muito Tempo Que eu não Jogava Com ele E deu Boa Cara A pontuação Foi parelha Mas é que a gente Iria pontuar Ali Do Hayquaza Cinderace Fez Meio Que Meio Meio Rápido Mas 62k De dano Foi um dano Tá na média Medíocre Mas foi bom Foi o maior Do time Tá valendo E é isso E o Saiter Ele tá Vivo Duas vitórias Pra ele Ele Tá indo Ali Tá indo Tá no mesmo nível De uns gigantes Da nossa série Vamos sortear o próximo Tchau 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 Tchau